Quando tudo desmoronar E se a força me Ele ainda Será meu Deus Se o meu filho ainda não voltou Se na mesa o pão faltou Deus está vendo Deus esqueceu E os que esperam do Senhor Como águias subirão Renovados Em Jesus A promessa alcançarão Na minha casa Deus irá frotar Um rio de águas novas Pra curar A vida vai chegar Porque o meu Deus A existência é o que me fez sonhar Olha Os meus celeiros irão transbordar A bênção O Senhor vai me alcançar O tempo de manança vai chegar Minha família nas mãos de Deus Está O céu vai se abrir E sobre o teu lar Deus vai fazer fluir Tensões incontáveis Incomparáveis Virão sobre mim O céu vai se abrir E sobre o teu lar Deus vai fazer fluir Tensões incontáveis Incomparáveis Incomparáveis Virão sobre mim Na minha casa Deus irá frotar Um rio de águas novas pra curar A vida vai chegar Porque o meu Deus trará A existência é o que me fez sonhar Os meus celeiros irão transbordar A bênção do Senhor O tempo de manança vai chegar Minha família nas mãos de Deus Está Na minha casa Deus irá frotar Um rio de águas novas pra curar A vida vai chegar Porque o meu Deus trará A existência é o que me fez sonhar Os meus celeiros irão transbordar A bênção do Senhor vai me alcançar O tempo de manança vai chegar Minha família nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Está Está A bênção do Senhor vai me alcançar